Bom dia, alunos da terceira série. Tudo bem com vocês? Vamos nós para mais uma videoaula de filosofia, filosofia política. Nós temos trabalhado a filosofia com o nascimento ou o surgimento do Estado Moderno. Nas aulas anteriores, abordamos o pensamento de Thomas Hobbes e hoje nós vamos continuar falando sobre o surgimento do Estado Moderno com John Locke, dando sequência à nossa última aula e vamos traçando, então, um paralelo entre o pensamento de Thomas Hobbes com o pensamento, agora, agregando a ideia à teoria de John Locke. Então, me acompanhe. O nosso objetivo é conhecer as ideias principais dos filósofos contratualistas. Lembrando, quando vocês encontrarem essa expressão contratualista, estamos de frente daquilo que chamamos de contrato social. Então, como os filósofos contratualistas explicaram ou tentaram explicar, tentaram buscar a relação entre os seres humanos e o Estado, o Estado chamado Estado Moderno, por meio do contrato social. A avaliação. Pensando na nossa aula e no nosso objetivo. Trabalhamos a participação do aluno durante a aula, através dos comentários, questionamentos, não somente do professor, quanto também do aluno. Dentro da nossa proposta, estudarmos o pensamento, a teoria, a forma como John Locke teorizou o surgimento do Estado Moderno. Vamos lá. Para Locke, os direitos naturais dos homens são anteriores e superiores ao Estado. Por isso, o respeito a esse direito é uma das cláusulas principais do contrato social. Locke tinha uma perspectiva divina, um olhar divino. Ou seja, Deus é quem providenciou aos seres humanos aquilo que ele chama, e vai chamar posteriormente, até mesmo do direito de posse ou de propriedade. E, na sua visão, os direitos naturais, o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à propriedade, parte de uma perspectiva de Deus, ou uma perspectiva divina. E ele, então, vai estabelecer como uma das cláusulas principais do contrato social. Dentro da visão, ou dentro da sua perspectiva, dentro da perspectiva de Locke. Vamos mais. Sustenta que o homem, no estado de natureza, lembrando, o estado de natureza, dentro daquela perspectiva de Thomas Hobbes, o estado de selvageria, de barbárie, onde, para suprir os seus desejos, o homem poderia usar de todo e qualquer artifício. Desejando, sendo ele mais forte, sendo ele mais vigoroso, sendo ele mais capaz, em termos de força mesmo, ele poderia partir contra o outro e tomar do outro aquilo que desejasse. Então, veja, com o John Locke, ele vai sustentar que o homem, no estado de natureza, possuía razão. Se nós compararmos com o pensamento de Thomas Hobbes, Hobbes vai dizer que não era bem desta forma, que o homem não conseguiria refrear. John Locke vai dizer que sim, ele possuía razão e conseguia, então, refrear os seus sentimentos, buscando, então, a equidade, o equilíbrio. Cada homem poderia, se quisesse, conservar a sua liberdade, não havendo autoridade capaz de garantir seus direitos de liberdade. Os indivíduos consentiram, então, em despojo de parte dos seus direitos, ou seja, abrindo mão de parte dos seus direitos, passando esses direitos ao estado, às faculdades de superentender a ordem civil. O que ele quer dizer? Que, no estado de natureza, o homem possuindo, então, ou sendo possuidor de uma razão, refreando os seus sentimentos, conseguia chegar a um equilíbrio. Porém, que cada homem poderia conservar a sua liberdade como quisesse. Nesse período, não havia nenhuma autoridade para garantir. E para que surgisse, então, a garantia dos direitos, como, por exemplo, aqui, a liberdade, como também a propriedade, a sociedade vai entrar em uma espécie de acordo, e aí, esse acordo nós chamamos de contrato social, passando uma parte daquilo que era de cada um, do indivíduo, da sua particularidade, passando para o estado, esse estado, então, agora, como uma espécie de superintendente sobre os direitos individuais, regulamentando, na verdade, os direitos individuais. Novamente, para que fique bem claro, quando John Locke defende a propriedade privada, ele vai dizer o quê? Que o estado, agora, tem poderes para garantir aquilo que já é de direito individual. Então, o direito ao trabalho, o direito à vida, o direito à propriedade particular, privada, isso já estava estabelecido anteriormente, mesmo no estado de natureza, só que agora o estado vem garantir todo este direito. Pois, ele advogava que todos os homens são iguais e que cada deve e que a cada deverá ser permitido agir livremente, desde que não prejudique nenhum outro. Ora, para que não haja, então, esse prejuízo, há uma necessidade de uma força que se coloque entre os indivíduos. E aí, sim, John Locke vai dizer, olha, o estado vai entrar justamente aqui. Novamente, abrindo mão, um indivíduo abre mão de uma parte daquilo que ele entende que seria totalmente seu, como a sua própria liberdade, o seu próprio direito, a outra parte também abrirá para um bem comum. Então, desde que não prejudique nenhum, ninguém seja prejudicado, o homem pode e deve agir livremente. Contextualizando, se nós buscarmos na nossa Constituição Federal, um dos seus artigos vai trabalhar justamente isso. Primeiro, o artigo 5º vai trabalhar sobre a igualdade. E há ali, sim, uma declaração de que todos somos, todos os homens, todas as pessoas, todos os indivíduos dentro da nossa sociedade são considerados iguais perante a lei. E mais, nos é garantido o direito de liberdade, de ir e vir. Agora, diante disso, nós devemos pensar em um contudo, em um porém. Essa liberdade, ela acaba sendo também condicionada, condicionada ao outro. Ou seja, a minha liberdade, ela vai até onde alcança a liberdade do outro. Mas, para que fique bem fixado, o pensamento de John Locke é todos os homens são iguais e todos os homens, ou a todos os homens, está permitido o agir livremente, com uma condicional, desde que essa ação não prejudique ninguém. Pois bem, com este fundamento, ele continua fazendo a justificação clássica da propriedade privada, ao declarar que o mundo natural, as coisas que a natureza acabam servindo ao ser humano, ou as coisas com as quais os seres humanos se servem, a partir da natureza, é a propriedade comum de todos os homens. Mas, que qualquer indivíduo pode apropriar-se de uma parte dela, ao misturar o seu trabalho com os recursos naturais. E essa mistura ele vai chamar de propriedade privada. Então, a partir do momento que o homem toma parte daquele recurso natural, e executa o seu trabalho nessa parte dos recursos naturais, se torna a sua propriedade, entendida por Locke como uma propriedade privada. E, a partir dessa propriedade privada, ele vai trabalhar para gerenciar, para capitalizar recursos, para aumentar o seu capital. E daí, ou a partir daí, começa a surgir a ideia daquilo que a economia vai se apropriar, chamado de liberalismo econômico, da livre concorrência. Ou seja, você desempenha o seu trabalho, a sua tarefa, o outro também, e nós vamos estar trabalhando, olhando para esse mundo capitalista, vamos estar concorrendo de acordo com o trabalho proposto de cada um. Isso é uma liberdade para produzir, para trabalhar, para gerenciar, para gerir recursos, para a continuidade, para o crescimento econômico. Tendo como base a propriedade privada. Quando Locke escreveu os dois tratados sobre o governo, a sua principal obra de filosofia política tinha dois objetivos. refutar a doutrina do direito divino dos reis e do absolutismo régio, assim como criar uma teoria que conciliasse a liberdade dos cidadãos com a manutenção da ordem política. Então, duas situações nós temos aqui. Thomas Hobbes, ele era adepto, o seu pensamento levava ao governo absolutista, a presença forte do Estado com mãos fortes para manter a ordem social, a organização social. Então, um governo centralizado. Já com John Locke, ele vai pensar diferente. Primeiro, não existe direito divino dos reis. Se não existe um direito divino, não existe também um direito absolutista. Assim, ele pensou, e vai tratar isso em sua teoria, algo que pudesse conciliar a liberdade de cada um, mas mantendo uma ordem, uma organização social. Daí, o pensamento que vai fluir posteriormente é de um Estado que tenha um poder executivo, um poder legislativo e também um poder judiciário. tudo isso para que a sociedade possa trabalhar dentro de uma organização. Então, uma organização social, bem como uma organização política, uma organização econômica. Na tentativa de quê? De se manter uma liberdade, mas uma liberdade que não permitisse o choque entre o direito de um, o dever de um, o direito do outro, o dever do outro. As doutrinas apresentadas no segundo tratado tornaram-se a base de filosofia política e social durante muitas gerações. Para Locke, o trabalho é a origem e a justificação da propriedade privada. Então, é a partir da produção, a partir do trabalho, que ele justifica o direito à propriedade privada. Pensando em propriedade, não só como, vamos colocar um exemplo bem fácil, claro, transparente, uma residência, uma moradia, inclusive a nossa Constituição garante isso, o direito à moradia, mas propriedade como uma propriedade dos meios de produção, ou seja, o dono dos meios de produção. Locke pensa dessa forma. E isso está diretamente ligado ao trabalho. Então, se eu sou o possuidor dos meios de produção, de máquinas que produzem, de equipamentos que produzem, isso vai justificar a minha propriedade, o meu direito à propriedade. Ou seja, uma propriedade vinculada ao trabalho. O contrato ou o consentimento é a base do governo e da fixação dos seus limites, sendo que as duas doutrinas se baseiam na independência da pessoa enquanto indivíduo. Ou seja, há um respeito à individualidade, mas há uma necessidade de um governo que venha colocar limites nessa individualidade. ou seja, eu tenho liberdade, novamente, desde que essa liberdade não atinja a liberdade, o limite do outro. Esse é o pensamento de John Locke. Ok? Para Locke, a propriedade privada é um direito natural, ou seja, não é uma criação, uma invenção do Estado. O Estado vem posterior. O Estado não cria a propriedade, mas reconhece e protege. Pensando nisso, por exemplo, se em uma investigação, em uma avaliação, uma questão nos, acaba nos perguntando sobre o direito à propriedade privada e a presença do Estado. Então, John Locke vai dizer o quê? Que ao ser humano é garantido, sim, ele tem direito, sim, à propriedade privada. É um direito natural. Antes do Estado, o homem já possuía o direito do Estado, da propriedade privada, desde que essa fosse também objeto do seu trabalho ou para o seu trabalho. Contudo, o Estado vem não para criar a propriedade ou o direito a essa propriedade. O Estado vem para regulamentar, para resguardar, para proteger a propriedade privada. Por isso, para alguns teóricos, o Estado nasce justamente pela necessidade de garantias. Garantias, nesse caso, da propriedade privada. O que vai acabar gerando também certa desigualdade. querendo ou não, as desigualdades vão surgir neste caminho também. Os homens nascem livres e com os mesmos direitos. E o que quer que o homem misture com o seu trabalho é para a sua utilização. Só que aí nós temos um problema hoje levantado, inclusive voltado para as questões ambientais. Quer dizer, a natureza está para me servir. Tá. Mas se eu abuso dessa natureza pensando no meu direito de trabalho, no meu direito à propriedade, a tomar aquilo, desde que sirva para a produção, corremos o risco daquilo que já estamos vivendo, que é o desgaste da natureza pela sua má utilização, mesmo justificando a necessidade do trabalho e da vida. ou para se sobreviver. Contudo, o excesso vai levar ao que estamos vendo hoje, ao desgaste natural e ao problema ambiental. Pois bem, mas pensando em século XIX, século XVIII, início do século XX, o pensamento com relação às questões naturais eram bem menores. E se utilizava de tudo e se realmente desmatava, destruía em nome do progresso, em nome do trabalho, em nome também da própria propriedade privada. Ou em seu princípio, continuando aqui a leitura, era assim que na sociedade primitiva, em que havia o suficiente para todos e a terra inteira era a América. Essa era, então, a perspectiva. Locke defende que quando a humanidade se multiplicou e a terra se tornou insuficiente para todos, foram necessárias regras para que, além das criadas pela lei moral ou natural. Mas, a origem do governo não se baseia nesta necessidade econômica, mas em outra causa. Porém, para alguns teóricos, sim, a origem do governo se tem como base a economia, a produção, o trabalho, o modo de produção. A lei moral é sempre válida, mas não é necessariamente mantida sempre. Na sociedade natural, todos os homens têm o mesmo direito de punir um transgressor. De fato, a sociedade civil nasce quando, para uma melhor administração da justiça, os habitantes acordam, entram em acordo entre si, em delegar essa função a determinados funcionários, ou seja, delega-se ao Estado este trabalho. E, para nós finalizarmos, assim, o governo é instituído por meio de um contrato social, sendo seus poderes limitados também, envolvendo obrigações recíprocas, sendo que essas obrigações podem ser modificadas ou revogadas pela autoridade que as conferiu. E quem é a autoridade que as conferiu? Quem é a autoridade que passou, concedeu ao Estado esses poderes? A própria população. E aí, nós temos aqui uma perspectiva democrática. O povo elege, o povo pode tirar do poder aqueles que foram eleitos se não estiverem de acordo com o que o texto chama de contrato social. Bom, esse é o pensamento de John Locke. E aí, nós podemos fechar a nossa reflexão fazendo uma comparação. Thomas Hobbes vai pensar o Estado de natureza como um Estado de guerra constante e que o contrato social vai surgir justamente para que a sociedade consiga se desenvolver melhor, ou seja, uma manutenção de vida e não de guerra. e que o governo seria um governo no pensamento de Thomas Hobbes. Seria, então, um governo absolutista, um governo central. Agora, o pensamento de Locke, o Estado de natureza era um Estado onde os homens já usavam da razão e poderiam caminhar com um certo equilíbrio, uma certa equidade. e que o Estado vem promovendo um limite para garantir a propriedade privada ligada ao trabalho, à produção. Então, há aqui uma perspectiva diferente entre Thomas Hobbes e John Locke. Isso tudo se referindo ao quê? Ao nascimento ou surgimento do chamado Estado moderno. Bacana? acompanhe aí, não perca a aula, participe. Nós estamos aí uma semana muito cheia, cheia de atividades, avaliações e eu vou estar enviando para vocês também, fiquem atentos, o nosso conteúdo para a avaliação subjetiva. Tá ok? Vocês vão receber, vão estudar e eu quero crer que vão se sair bem. e a base da nossa avaliação subjetiva será justamente o contrato social. Pensando, não se esqueçam, Thomas Hobbes e pensando John Locke. A diferença entre esses dois. John Locke, não se esqueça, foi um grande crítico do governo absolutista. Já Thomas Hobbes, ele abraçava essa ideia de um governo absolutista. Pensava o estado de natureza como um estado de destruição, de guerra constante e que o estado moderno vem para apaziguar, colocar limites. John Locke vai pensar que não, que mesmo no estado de natureza havia uma certa forma de consenso, mas que o estado vem para garantir o direito, principalmente, os limites da propriedade privada, garantindo esse direito do trabalho, da propriedade privada e limitando as ações de um e de outro indivíduo para um bem comum. Bacana? Qualquer dúvida, entre em contato, me coloco à disposição de vocês. Até a próxima aula, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto